Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você aquele Open Pack de caçada do nosso pacote de ídolo básico, mano Se você assistiu aí o nosso último vídeo do canal, o nosso Open Pack, talvez aí dos streamers, dos youtubers, talvez O Open Pack mais frustrante de todos os tempos, quem sabe agora, nesse pacote aí, a gente vai conseguir dar aquela mitada Basicamente o que eu vou fazer é abrir o pacote, quando eu estiver passando a animação, eu vou deixar a animação Depois, eu vou mandar pro clube, vou enviar pro clube, e aí a gente vai caçar Pra isso eu vou contar com uma ajuda, porque eu não sei a animação que vai acontecer, o que vai acontecer E pra eu não cometer nenhum equívoco, eu vou pedir uma ajuda, beleza? Lidiane, faz favor Preciso de uma ajuda Vou abrir Aí vai passar a animação Aí na hora que mostrar o jogador, você não me fala quem que é E aí você fala que eu posso apertar Aí ele vai passar pra outra tela Aí vai ficar a cartinha no canto Aí eu vou apertar o botão e a cartinha vai sumir Vamos lá de novo Eu vou abrir Vai passar a animação da carta E aí você vai falar assim, ó Pode abrir, pode apertar Aí eu vou apertar, vai sair da tela com o jogador grandão E aí vai ficar só a cartinha dele pequena Aí você fala assim, ó Pode apertar de novo E aí ele vai sumir, que ele vai direto pro meu clube Beleza? Então Estou, estou gravando Pra poder colocar no canal Então vamos lá, hein Vamos abrir, abrir Não fala quem que é, hein Tá abrindo? Então tá bom Meu Deus Então beleza Agora a gente vai caçar essa carta Muito obrigado pela sua participação no nosso vídeo Pode ser Rapaziada, é agora, hein É agora Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Não, 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 não Volta, 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 volta Pode mostrar ali E agora Pra mim não ver Porque se eu for Ah não Certo Ele não tá no meu elenco, né Então eu posso vir aqui no elenco Ele não tá no elenco Então o que que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que colocar aqui Pra pesquisar E aí a gente vai agora País por país Até a gente achar esse braço Temos aqui o top 5 Cara Ó Se vier português É o Figo ou o Deco Eu tenho certeza Espanha Tem um monte de porcaria Itália Não tem ninguém que presta Holanda Alemanha Mais ou menos França Inglaterra Se vier Inglaterra Fudeu, velho Argentino É o Riquelme Então, mano Tem tudo pra dar errado Tudo pra dar errado Vou começar pelo ar então, cara Vamos aqui Tem chance de Cê tem Mas vamos lá Não, não foi Não foi Então, menos mal Beleza Será que eu coloco Não, não Porque não tem tanto jogador assim, né Argentina Vamos lá na Argentina, então Também não é Beleza Vamos lá Vamos aqui no B Se eu lembrar de algum Algum país que possa ter Icon aí O Brasil eu não vou Pra deixar mais pro final, né Aqui eu acho que não tem mais nenhum Camarões Camarões eu sei que tem Icon Ufa Nossa, mano Na hora que eu vi aquela cartinha prata ali Eu até Camarões Estava no C Chile tem? Chile tem, rapaziada? E não, né É o México que tem Colômbia tem? Eu não lembro Costa do Marfim tem Costa do Marfim tem Ufa Não é Não é A China Eu acho que não tem Proácio Eu acho que não tem Também Cuba Agora de D Ao G Dinamarca Dinamarca tem Eita Escócia também tem, né Eita A Escócia também tem É o Dalglish Meu Deus Que sorte do caralho O que a gente não teve de sorte Em todos os Open Packs Nós tivemos aí É o Dalglish, baby Mano É o Dalglish, baby Fodas É o Dalglish, mano Caralho Vai encaixar muito bem No nosso time Muito bem Queria agradecer aí A minha queridíssima esposa Que me ajudou Foi incrível Caralho Só ela sabia E agora a gente tem A confirmação Do Dalglish Aí, rapaziada Poderia ter sido Infinitamente pior Vocês não tem ideia, cara Não tem ideia A nossa O nosso Open Pack Foi simplesmente ridículo Ridículo Tipo Sem pacote Só pacote bom Simplesmente não veio nada Literalmente nada Que eu falo assim Porra, valeu a pena Não veio E aí, de repente Lá No pacote de ídolo básico De caçada ainda Que é o Geralmente é o mais frustrante De tudo É E aí, tipo Eu também poderia ter pulado A Escócia Poderia ter esquecido Do Dalglish Eu acho que só tem O Dalglish da Escócia Não tenho certeza Mas, mano Foi Foi legal Foi um bom Open Pack Bom Open Pack Muito bom, cara Valeu Rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau